J.K. Onde eu vou tenho visão de águia Porsche e Ron que eu não ouço mais nada Vivendo essa vida sem fora Não vão me alcançar não Velocidade diminui o estresse Seus centos cavalos no pé E uma beat dance Que vem pra somar, não pra levar meu cash Traz energia boa pro moleque, bom Acelerando eu tô anos à frente Nem dá tempo de ver no retrovisor Aquele que falava mal só pelas costas De ver de fronte tudo que nós conquistou E o ponteiro sobe, eu me sinto livre Atrás do volante eu me sinto incrível Sinto a solto queimando e mantenho o pique Não perco mais chance, subo de nível Bebê, eu não tenho mais chaleta Piso fundo, ela fica tensa Mas confia na experiência O pai tá no controle dessa vivência Te convido pra vir conhecer esse meu mundo Onde eu faço tudo pra valer cada segundo Aperto o cinto, fica bem, bebê Bola mais um, mais um Velocidade diminui o estresse 600 cavalos no pé e uma beat 10 Que vem pra somar não pra levar meu cash Traz energia boa pro moleque, bom Acelerando eu tô anos à frente Nem dá tempo de ver no retrovisor Aquele que falava mal só pelas costas De ver de fronte tudo que nós conquistou Meu ponteiro sobe, eu me sinto livre Atrás do volante eu me sinto incrível Sinto a solto queimando e mantenho o pique Não perco mais chance, subo de nível Bebê, eu não tenho mais chaleta Pensa o fundo, ela fica tensa Mas confia na experiência O pai tá no controle dessa vivência Saqui a nossa música Comp comercializar Ó insecure O pai está dejado Saqui a nossa música Final de cá Uok Obrigado.